Trabalho da Série A, atualizada, 25 rodadas. E primeiro, bota fogo. Aqui é o Igor Jesus, papai, respeita a máquina. Que foi, Fortaleza? Eu perdi, você não tá vendo não? Eu ia virar a linha dessa porra, pegando o sangue da puta. Ah, vixão não, cara. Você tá vendo que eu ia pegar a porra da liderança? Pra quem me perguntar. Tá bom, calma. Não posso recuperar se eu achar, não acho. E, Palmeiras? Ô, Batafrai, dá o título pro seu pai de novo. Dá o título. Palmeiras só tem a Brasileira. Você sabe que vai dar não. Dá o título pro seu pai. Mais uma vitória, o Carpa Lúcia merece a seleção. E aí, Cozerão? E aí, tudo bem? Ô, você esqueceu de falar do Flamengo lá. Ah, é porque eles perderam. Ô, mas não, eu sou Flamengo. Porque você tá esquecendo de mim, eu sou Flamengo. Não, respeita, eu sou Flamengo. Ô, meu não. Flamengo. Foi mal. Agora foi onde você quiser. Ah, na Guilherme, senhora. Mais uma. São Paulo. Não mentiu. Pentei mais uma namora. É Bahia. Ué, menor. Eu acho que eu não vou ficar nem da Sul-Americana, menor. Porque do jeito que vai, menor eu vou perder. Vasco. Eu vou, vou. Eu vou pra série. Eu vou pra Libertad. Eu vou pra Libertad. Eu vou pra Libertad. Libertad. Eu vou pra Libertad. Eu vou pra Libertad. Eu vou pra Libertad. Não me quero me lembrar, ok? Show de bola. Mais uma vitória. Doita nasce nela. E a Braga Tiro. Vamos, gente. Obrigado, meu Deus. Depois de 58 mil, show. Vamos. E a trova-nãs também. Tudo bem. Suave? Suave, parceiro. Suave. Bom, perdi, mas tô suado. Por cima, você perdeu meu coração. Ô, meu coração. Mas eu perdi mais uma no campeonato. E foi pro Cuiabá, meu irmão. Ô, meu irmão. O que você tá fazendo, Cristiano? Ah, essa música é pra cantar pé pra série B. Minha juventude. Eu perdi de 3 a 1, parceiro. 3 a 1 pro meu. Coisa, meu rival. Na moral, o Ritograma. Eu vou cair pra série B. Luiz, já eu. Já eu. Já eu. Vou brigar na Céu de Aba, pai. Respeita. E Corinthians, porra, vem em cima. Eu tô aqui. Eu tô na zoninha. Vitória. Vou nem mais brigar. Cuiabá, vó. Aqui, aqui, aqui. Olha lá. Até, Luiz. Alguém me dá uma coisa aí. Vamos lá aqui, porque senão eu moro. Hum. Tá aí. Azi a loura tabela tolzada. É inzigura. Tá aí. Valeu, vó. E aí. Tchau. Tchau. Obrigado.